O fácil é o Samuel Xavier, tentava dominar o Carlinhos, recuperação do Ceará que vai embora. Vina, domina, leva para o meio, bom passe, na entrada da área, vem o Ceará! Gol! Do Ceará! Brilhando a estrela de Pedro Narece nos primeiros minutos em São Januário! Um erro ali do Carlinhos na hora de dominar, o Narece recuperou, encontrou o Vina, não havia impedimento do Narece! Na entrada da área, na saída do Lucão, ele manda para dentro e faz o primeiro gol do jogo! Um para o Ceará, zero para o Vasco, Petit! Vem o Ceará de novo pelo lado esquerdo! Arcação aperta com o Léo Matos, cruzamento no meio! Gol do Ceará! Brilhando a estrela de Cleber em São Januário! Cruzamento veio do lado esquerdo, a marcação do Léo Matos não funcionou. Dentro da área, o Cleber se estica, consegue o desvio, manda para dentro! E o Ricardo Graça não conseguiu marcar o centroavante do Vozão! O Ceará, no primeiro tempo, faz 2x0 em São Januário, Petit! Respira fundo o Ribamar, autorizado! Ribamar, na cobrança! Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Diminui em São Januário, 2x0 para o Ceará, 1x0 para o Vasco! O Léo! Ataque! Vini é opção pelo meio! Saulo pelo lado direito, Kelvin pelo lado esquerdo! Saulo dentro da área! Gol! Gol do Ceará! Brilha! Brilha! Estrela de Saulo em São Januário! Recuperação do Lima! O contra-ataque do Vozão! O Wiener opção pelo meio, Kelvin pelo lado esquerdo! E o Saulo pelo lado direito! Ele optou pelo Saulo! E a jogada deu certo! Tentou defender o Lucão! Mas não deu! Depois do Vasco tentar o empate, o Ceará foi lá e fez o 3x1, Petit! Mesa 29, ele contra o Lucão! Vina! Toma a distância! Vina! Gol! Do Ceará! Brilhando! A estrela de Vina em São Januário! Goleiro para o lado, bola para o outro! E a homenagem a Diego Armando Maradona! Na comemoração! Vina! 4 para o Ceará, 1 para o Vasco em São Januário! Lédio! O Xavier te dá um toque na bola, ela vai caindo para o Domingo! Já perde a bola no time do Vasco! O Senna se manda com o Narese! Deixou para o Vina! Narese passou! É Caracanã! Volta lá dentro! Gol! Gol do Ceará! O Vasco perdeu a bola duas vezes no meio! Vina, Lima, Lima, Narese! Aí o Vina devolveu a medida para o Pedro Narese! Que com um toque só ele tira do Lucão! E o Ceará abre o marcador! Melhor forma de começar o jogo! Impossível para o Mozão! 4 minutos do primeiro tempo! Pedro Narese! É a surpresa na escalação! E é a surpresa também no ataque do Ceará! Ele estufa a rede do Lucão! Oh! Deu Luiz! Para correr! Nessa aí eu sou mais você! Léo Chu! Chegou! Encarou! Mano a mano! Pé canhoto! Lindo e fundo! Cruzou! Clemão! Está lá dentro! Gol! Gol do Ceará! Gol do Ceará! Eu sou mais Léo Juno! Mano a mano! E o Clebão nessa! Fez o que se espera dele! De centro na banca! Se joga na bola! Abre o compasso! Dá um tapa nela! E estufa a rede do Vasco! Para ficar mais tranquilo no jogo! Aos 26 minutos! É Clebão na área! Bota no Clebão! Que gol! E o Ceará amplia! O Ceará faz o segundo! Oh! Deu Luiz! Autorizado pelo árbitro! Passinho para o lado com a perna esquerda! Vai Richard! E bateu! E é gol! Gol do Vasco! Ribamar! Ele sofreu o pênalti! Ele cobrou! E deslocou o goleiro! Goleiro para um canto! Bola para o outro! O Vasco diminui! O Vasco quer voltar para o jogo! Ribamar cobrando o pênalti! O Luiz é do guardô! Contra dois! Lá vem o Ceará! Colinho e a Vina! Tem também o Saulo! O Kelvin passou! Lomou para o Saulo! Está lá dentro! Gol! Gol! Gol do Ceará! Saulo Mineiro! É o nome dele! 34 minutos no segundo tempo! Um contra-ataque encaixadinho! Um contra-ataque gigante! O passe para o Saulo! Ficou em condição legal! E deu aquela finalização! Para afastar para longe o problema cardíaco! Para afastar para longe a Covid! Foi com força, com vontade para estufar a rede do Lucão! O Ceará fica ainda mais próximo da vitória! Tinha um gol do Alívio! Um gol! Do ressurgimento para o futebol de Saulo Mineiro! O Deu Luiz! Montar a bola! Passinho para o lado! Agora a Vina partiu para a bola! Bateu! Está lá dentro! Está lá dentro! Goool do Ceará! Goool do Ceará! jogado perdão esse Vina ele bate bem na bola desloca o do cão e faz o resultado histórico em São Januário é coleada contra o Vasco fora de casa ou até o Luiz insiste o Vasco mas ninguém perde a resposta é agora do Vina Vina girou tocou tentou limpa dentro da grande área colocou entrou gol do Ceará Pedro Nares abriu a zaga do Vasco uma avenida aos três minutos e meio o Ceará abre a contagem aqui em São Januário agora um zero pode isso Wellington a Real Sociedad vai perdendo para o Eibar 2 a 0 informando o Casas do Casas Bahia cruzamento da canhota de Bruno Pacheco escorou por lá tentou Cleber a bola entrou gol do Ceará mais uma bobeira da zaga do Vasco o Ricardo Graça correndo atrás dele não pode não pode isso o Cléber na frente do Lucão botou no barbante vinte e vinte e seis vinte e seis desde primeiro tempo agora no placar Ceará dois Vasco zero o fim é gol do futebol que que é isso Wellington até a meia lua da grande área correu o Vibamar lá vem de ladinho acelerou atirou entrou a sua direita no cantinho bateu bem demais aos vinte diminuindo para o Vasco agora Ceará dois Vasco um e aí contra dois agora quatro contra dois desceu pela meia direita o Kelvin empurrou procurou Churrasco entrou gol do Ceará ahhh Sol 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 Saulo Camisa setenta e três num contra-ataque perigoso ele entrou livre a falha foi do Gustavo dos lá no meio lá no meio era o quatro contra dois do Vasco e o Saulo chutou firme e forte no fundo do barbante trinta e quatro trinta e quatro agora Ceará tem três tem três tem um Tupi é gol do futebol e aí marcou autorizou o Águedro lá vem Vina deu uma paradinha atirou entrou Ceará gol do Ceará do Ceará vive Vina aos quarenta e cinco marcando o quarto do Ceará agora Ceará quatro Vasco o Tupi é gol do futebol e aí marcou o Vasconcelos e aí no volta dominado agora pelo time do golzão do coração do meu povo vamos lá descer na ponta dá para vinda aqui bolão lá desce é o gol é o gol é o gol é o gol Juntou mete o É bom, que felicidade É bom, que felicidade É bom, que felicidade Laço, bem trabalhado Laresse Ele deu para Vina Vina devolveu para Laresse O goleiro saiu, ele foi zelou para meter Tome, 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 tome 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 bola, Vascão Valeu, Ulisse O Leuchu apareceu no jogo Lá vem o Leuchu, na lateral da grande área Penetrou, arrumou, ajeitou Cruzou, para a boca do gol Olha aí O Camitão fez o dele O meu time é alegria da cidade Tome, 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 tome Valeu Clebão, desculpa a brincadeira Clebão Cruzamento veio da ponte ganada para Leuchu Leuchu cruçou para a boca do gol Cleber entrou Fuzilou para a meta Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Provei, tome, 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 tome La vaio Lucas Correu para a bola Fuzilou Meteu Gol do Vasco da Gama De penalti Penalti, na verdade Aconteceu, mas havia aquela Possibilidade Do próprio Lucas haver colocado a mão na bola, o VAR não chamou o árbitro para tirar alguma dúvida e ficou valendo o gol o pênalti, o Vasco da Gama transformou em gol, Lice pode ser o terceiro gol, o ataque é maravilhoso pode ser o terceiro gol bola pela ponta direita, esfrutado meteu Saulo laço do Bozão Saulo pela ponta direita eu cantei a pedra desde o meio do campo era belíssimo o ataque do time do Bozão no coração do meu vovão Lima abriu pela direita Saulo abriu, fechou uma bomba que o goleiro coitado passou por debaixo dele e tamanha a velocidade valeu, Lice preparado, o Vina correu para a bola fuzilou é bom e feliz gol do Lodão Vina de pênalti marca um quarto o gol do Bozão do coração do meu vovão Bozão 4 Vasco da Gama apenas um Bozão 4 a 1 e a negada vem dançar e teve ali o que errou no passe o Lice a defesa cortou retoma de novo o Ceará com Vina ele retoma pela intermediária hora da área adiantou olha o perigo entrou na área pode marcar chutou bingo gol gol do Ceará gol do Ceará uma bola retomada da intermediária foi pro ataque o Ceará a defesa do Vasco da Gama vacilou e ela foi lá pro fundo do gol Pedro Narese Pedro Narese número 31 marca aos 3 minutos do primeiro tempo o primeiro gol do jogo e agora tá lá o Pedro Narese zero com 3 minutos de jogo Renan puxou ele correu vai botar lá no bolinho vai botar no tititi uma boa jogada pelo nabiscuento do time do Ceará levantou entrou Kleber chutou bingo gol do Ceará gol do Ceará Kleber é o pai da criança foi ele que botou lá dentro um cruzamento que veio do lado esquerdo tava lá o pernão do comprido Kleber pra botar de pé direito no fundo no gol do Lucão aos 26 o Ceará amplia o marcador na casa do Vasco e agora tá lá dois zero ah quero tudo explicadinho Renan mirada olha o goleiro partiu o Riba vai ser de pé esquerdo partiu chutou bingo gol do Vasco Riba Mar é o pai da criança foi ele que botou lá dentro eu vi eu vi Riba Mar de canhotinha cobrando pênalti aos 19 ele diminui em São Januário boa 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 Riba Mar e aquele barulhinho bom de bola no fundo na rede Riba diminui e ele foi lá e deu recado pro goleiro tem que respeitar e agora tá lá dois um que categoria do Riba hein Renan domina a bola volta na arese domina a bola volta pela ponta direita hora da grande área adianta tentou uma bomba na direita do Saulo bingo gol do Ceará quando o Vasco da Gama ficou outra vez complicado na saída de bola ela foi recuperada lá perto da grande área vascaína foi passada pela ponta direita pro jogador Saulo ele evoluiu bateu de pé direito pro fundo do gol e marca mais um pro Ceará Saulo com a camisa 73 aos 34 amplia e agora tá lá 3 1 o que é o cara perder a bola no ataque hein Renan vai ser de pé direito partiu vai bater chutou bingo gol gol do Ceará Vina cobrando pênalti aos 44 marca o quarto gol do Ceará em cima do Vasco em São Januário na colina histórica e agora tá lá 4 1 bem cobrado hein Renan Lima Vina e Leuchu o trio de aproximação na frente o Kleber futebol o povo CBN olha o Ceará vai marcar atirou tem a bola vai entrando tem gol 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 é do Ceará do Alvinegro Ceará 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 do Alvinegro bate que bate de felicidade aos 3 minutos aos 3 minutos aos 3 minutos o primeiro tempo um contra-ataque rápido do time do Ceará Pedro apareceu manda pro fundo da rede abre o placar em São Januário aos 3 minutos aos 3 minutos o primeiro tempo o Ceará explode de alegria bate que bate de felicidade o coração Alvinegro GB uma bola pro Léo Schum botou velocidade vai na linha de fundo setor de ataque ponto direita ponto esquerda ele domina entra ali no campeonato é pro Kleber vai marcar atirou tem gol tem gol tem gol tem gol é do Ceará do Alvinegro Ceará gol Ceará Ceará é do Ceará do Alvinegro numa jogada de alta velocidade num contra-ataque rápido a bola para Léo Schum foi na linha de fundo no lado esquerdo na ponta esquerda detourou na boca do Cleber esticou a perna direita toca profundo na rede faz o segundo do Ceará Kleber 89 1,95 chuteira 46 toca profundo na rede aos 25 minutos aos 25 minutos outro segundo tempo faz o segundo do Ceará Kleber o artilheiro chegou mandou profundo na rede faz o segundo do Ceará explode de alegria torcida do Ceará bate que bate bate que bate pode bater de felicidade o coração Alvinegro GB ainda meia lua partiu para a bola vai caminhando deu a paradinha na perna esquerda tirou tem gol é do Vasco 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 RIPAMAD pênalti de perna esquerda ele bate no canto direito do Richard o Richard foi para o canto esquerdo ele bateu no canto direito a bola para o fundo da rede diminui diminui aos 19 minutos aos 19 minutos do segundo tempo diminui o Vasco GB abriu para receber o Saulo lá pelo lado direito o Vina vem por dentro tá livre o Kelvin bola para o Saulo ajeitou na cara do gol atirou tem gol tem gol tem gol é do Ceará do Alvinegro Ceará gol e do Ceará e do Ceará do Alvinegro o contra-ataque rápido o Lima roubou a bola do Gustavo Torres voltou velocidade tocou para o Saulo dentro da área lá do direito de perna direita toca rasteirinha a bola para o fundo da rede aos 33 minutos aos 33 minutos do segundo tempo aos 33 minutos do segundo tempo o Ceará faz o terceiro Saulo Mineiro explote de alegria a torcida do Ceará bate que bate pode bater bate que bate de felicidade o coração Alvinegro GB pinta o quarto gol goleado do time do Ceará partiu para a bola vina e na perna direita atirou tem gol tem gol tem gol é do Ceará Alvinegro Vasco Ceará Vasco Ceará Alvinegro Ceará do Ceará Ceará na cobrança de pênalti ele bateu no canto esquerdo o goleirão no cão para o campo do direito ainda faz a dancinha o vina o principal jogador do Ceará toca para o fundo na rede aos 44 minutos ele faz o quarto gol do Ceará vira goleada e o tabu quebrado em São Januário o Ceará que nunca venceu pela Série A está quebrando o tabu o tabu foi feito o Ceará o Ceará faz o quarto gol é goleado em cima do Vasco explode de alegria torcida Alvinegro bate que bate bate que bate de felicidade o coração Alvinegro GB recupera é risca fora ficou melhor para o Ceará contra a gol pelo Pedro Narese dominou virou bateu olha o vina correndo pelo comando meteu para Narese penetrou vai fazer atenção atirou faturou gol do Ceará Pedro Pedro Narese cadelou com vina recebeu na frente do Lucão e de caneta direita bateu no cantinho esquerdo no goleiro do Vasco da Gama Pedro Narese 3 minutos primeiro tempo São Januário está na frente o vozão Pedro Narese 31 Ceará 1 Vasco da Gama 0 que que é isso Marcelo quem volta aqui é o Ceará dominando bola lançada Lima Lima correndo Lima dominando pela canhota aperta a marcação do Vasco Lima cruzou bola viajou que é bom emendor faturou é gol é do Ceará quando o Lima foi no fundo cruzou o Clevão se esticou se atirou contra a bola e de caneta direita botou no fundo no barbante do Lucão que é isso que é isso o Vasco o Vasco deu pano e deu tilt e bugou Vasco deu mole de novo e o Ceará deitou e rolou cruzamento da canhota Clevão Clevão camisa 89 agora aos 26 do primeiro tempo pode crer Ceará 2 Vasco da Gama 0 que é isso Marcelo autorizada a expectativa alô galera do Vasco vem com uma explosão Rivamar deu paradinha caminhou bateu de canhota faturou gol gol do Vasco Rivamar hoje tem gol do Rivamar hoje tem gol do Rivamar Rivamar de canhota deslocando o goleiro com calma paciência tranquilidade categoria do Lucas Rivamar aos 20 20 minutos segundo tempo diminui o Vasco quem sabe vai começar uma grande reação o sentimento não para no caldeirão o Vasco é que manda e mota a primeira lá dentro bota o primeiro no placar Lucas Guibaba número 9 de pênalti agora Vasco 1 Ceará 2 Marcelo tá o terceiro gol do Ceará Kelvin dominou Salmo abriu Vina fechou Kelvin meteu no comando olha o Salmo apontou atirou faturou gol do Ceará Salmo 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 camisa 73 no contra-goupe sensacional puxado pelo Kelvin era um 4 contra 2 eu cantava que podia pintar o terceiro gol e não deu outra rolada de bola para o Salmo ele penetrou pela direita bateu cruzado sem chance para o Lucão aos 34 34 Salmo 73 o terceiro gol no Ceará na colina agora aguenta coração para os Valdino aguenta torcedor do Vasco Ceará 3 Vasco 1 que contra-goupe fulminante hein Marcelo caminhou de lado correu atenção deu paradinha Vina correu bateu faturou gol do Ceará Vina Vina deslocando o Lucão botando no fundo aos 44 44 do segundo tempo de pênalti o quarto gol do Ceará o Vasco sofre uma das maiores goleadas da sua história dentro de casa perde de 4 a 1 continua no C4 se complica no campeonato brasileiro o Vasco na gama aguenta coração para os Valdino aguenta torcedor da Cruz de Malta Vina de pênalti agora Ceará 4 Vasco 1 e o Lucão vai dizer o que diga onde você vai ele vai varrendo com 4 na sacola hein Marcelo Samuel Xavier desce o Ceará desce com o Narese quem sabe agora colocou para Vina o Ceará descendo em alta velocidade um passe primoroso o Narese vai marcar gol Narese do Ceará uma escapada um passe primoroso do Vina uma escapada do volante como fator surpresa um contra-ataque gigante do Ceará Vina esperto demais inteligente é pouco na saída do goleiro o Narese deu um tapa na bola mostrou intimidade mostrou frieza o Ceará sai na frente com 4 minutos de jogo o Vozão está bem demais em São Januário Pedro Narese 31 para ele 1 a 0 para o Ceará Danilo Queiroz fala aí Danilão o Chou como ala como ponta na velocidade eu sou mais Léo Chou chegou a marcação foi na linha de fundo fez o cruzamento o Cleber chegou gol gol Cleber do Ceará numa jogada em profundidade Léo Chou passou a quinta levou para a linha de fundo fez o cruzamento e o Clebão com seu metro e oitenta e nove esticou a perna não dava para o goleiro Lucão de ponta de pé na chuteira do Cleber o Ceará faz o segundo gol o Vozão amplia Clebão Cleber o garoto sabe também o caminho do gol Cleber faz 2 a 0 Danilo Queiroz da grande área vai Ribamar para a bola Richard no gol Ribamar perna canhota bateu gol do Vasco Ribamar aos 20 minutos ele desloca o goleiro Richard vai para o lado esquerdo a bola no canto direito do goleiro do Ceará o Vasco diminui Ribamar faz o dele gol de Ribamar aos 20 minutos segundo tempo Ceará 2 Vasco 1 Danilo Lima puxando contra-ataque são 4 jogadores do Ceará contra 2 o Vasco Capricha Lima colocou Saulo Mineiro gol do Ceará Saulo Mineiro um contra-ataque fulminante eram 4 jogadores do Ceará contra 2 defensores do Vasco da Gama Lima esperou o momento certo colocou para Saulo Mineiro que fuzilou a bola passou por baixo do Lucão o Ceará faz 3 a 1 no Vasco o Ceará faz o terceiro gol gol importante no momento que o Vasco crescia Saulo Mineiro faz o primeiro gol dele com a camisa do Ceará Saulo Mineiro 3 a 1 Ceará para cima do Vasco Danilo autorizou Vina correu para a bola perna direita gol 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 do Ceará Vinícius Vina gol 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 bola vai no canto esquerdo o Lucão cai para o canto direito e que comemoração ridícula essa do Vina o Ceará faz 4 a 1 goleia o Vasco em São Januário em pleno São Januário o Ceará mete 4 no Vasco 4 o Ceará 1 para o Vasco goleada maiúscula vitória incontestável do Ceará Danilo perna direita desarmou a esquerda tem contra-ataque o Ceará pelo meio vem Pedro abertura jogada lá do direito do Minovina lançamento Pedro cara a cara vem o disparo para a rede gol do Ceará Pedro nares camisa 31 tabelou como quis o Ceará pelo campo de ataque ele recebeu e saiu cara cara com o Lucão para já botar o Ceará na frente no início do jogo Pedro nares na marca dos 3 agora Ceará está na frente tem um Vasco zero Ricardo Oliveira aqui no som da rádio do Rio do lado do esquerdo vem Ceará Bruno Pacheco lateral da grande área pedala para cima da marcação puxou que vem da esquerda da lateral da grande área foi a linha de fundo e o Kleber na pequena área só emendou a bola para ir morrer no fundo da rede aos 25 amplia o gozão agora Ceará tem dois Vasco zero Ricardo Oliveira a nossa direita Ribamar contra Kichak partiu Ribamar que pega na esquenta bateu pra redir gol do Vasco Ribamar de pênalti pra explodir a torcida Cruz Maldina em todo o Brasil Ribamar batida firme batida tranquila bola pra um lado goleiro pro outro Ribamar desconta na marca dos 20 vem comigo pula 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 vibrate montão a torcida do Vasco o coração Cruz Maldina explode de emoção em todo o Brasil desconta Ribamar agora Ceará o Ceará tem dois Vasco tem um e aí Ricardo Oliveira 33 e 40 Lima pede bola aqui embaixo vina ainda Lima soltou curta ponta direita atenção vem disparo cruzado pra rede Saulo gol do Ceará Ceará Saulo camisa 73 recebeu bola pela direita bateu cruzada rastei na bola ela que foi lá correr no fundo da rede Saulo amplia pro Vozão agora Ceará Ceará Vasco 1 e aí Ricardo Neto batiu pra cobrança vina de perna direita com paradinha vina pra rede gol gol do Ceará Ceará amplia de pênalti bateu muito vem o vina meia altura à direita e o locão pulou pro outro lado bola pro um lado goleiro pro outro vina amplia pro Vozão aos 44 Ceará amplia agora Ceará 1 2 3 4 Vasco 1 Ricardo Neto o Ceará corta no entanto volta com o Vasco o Ceará retoma de novo a posse de bola grande momento olha a chegada no Vina falou olha o gol pintando no Vozão vai só tocar pro gol bateu gol Pedro Narese gol que alegria da torcida no Vozão Pedro Narese uma tabela danadinha certinho no Vina o Vina tocou na entrada da área minha gente que gol sensacional do Vozão no início do jogo tá todo mundo feliz na vida eu quero agora o detalhe do não se alixou no momento o Vozão lá na ponta ganhota Nelson pegou do lado esquerdo da área perigosa vai chamar pra dançar chama pra dançar buchou na perna esquerda o cruzamento olha o Clemão bateu pro gol guardou gol gol vai demais pro meu visual nesta segunda-feira sensacional o Nelson trabalhou certo e o cruzamento chegou na medida pro Clemão lutou pro fundo no marmante eu vi eu vi na marca de 26 minutos o primeiro tempo amplia já é o segundo e o detalhe do lance Alisson fora viu e atenção Brasil Correio fez a volta Ribamar preparou a paradinha bateu guardou Vasco 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 do time do Vasco da Gama Ribamar diminui o placar em São Januário Alisson Lima Lima ultrapassa será marcador são 4 4 do Vasco 4 do Ceará 2 do Vasco bola tocada pro lado direito vai marcar o gol bateu bateu guardou Saulo Mineiro gol gol que alegria que alegria do Vasco que festa sensacional 3 a 1 em cima do Vasco da Gama que jogada bonita que trama legal que ataque fenomenal o detalhe do lance chega com o repórter Alisson Lima diga aí Alisson Vina faz aquela volta grande vai bater de perna direita deu uma paradinha bateu pro gol guardou gol 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 é do vosão mais querido Vina de pênalti foi pro fundo no marmante faz 4 a 1 no vasco da colina o detalhe do lance Alisson ele se atrapalhou no domínio se atrapalhou também na sequência o Miranda e agora vem o Ceará no contra-ataque Vina bom passo por dentro Lima cara a cara colocou carimbou gol 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 do Ceará Pedro Nares tudo começou com o domínio errado de Carlinhos o Ceará recuperou no contra-ataque Divina no lançamento pro Pedro Nares no meio cara a cara ele bateu colocado não deu pro Lucão o vosão tá na frente abre o placar e São Januário mudando o placar da alternativa Ceará 1 Vasco da Gama 0 gol e a legenda é sua Luka completar contigo porque o Ceará aperta pela ponta esquerda com o Bruno Pacheco vai ao fundo cruzamento pro Kleber desviou carimbou gol 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 do Ceará do Ceará Cleber de novo agora ele fez minutos atrás ele tinha perdido um gol incrível numa falha de novo terrível de marcação da zaga do Vasco da Gama ele sozinho no meio de dois zagueiros conseguiu se lançar e a bola cruzada na pequena área ele se esticou desviou pra dentro do gol Ceará amplia aos 26 muda mais uma vez o placar na colina Ceará 2 Vasco da Gama 0 o Vasco com três zagueiros e tomar um gol desse é brincadeira 2 a 0 gozão Luka partiu Rivamar paradinha pé esquerdo carimbou gol Vasco da Gama gol do Vasco Ripamá hoje tem gol de Ripamá hoje tem gol de Lucas Ripamá Richard pro lado bola no outro o Vasco diminui é o gol da esperança pode ser o gol da reação Ripamá diminui 2 pro Ceará 1 pro Vasco Luka Ceará são 4 contra 2 o Ceará pode chegar ao gol Saulo tocou no contra-ataque rápido fulminante ficaram 4 contra 2 o Vina pedia pelo meio mas o Saulo foi lançado ele bateu cruzado não deu pro Lucão chute forte rasante o Ceará faz o terceiro gol e o Romulo falou né no contra-ataque o Ceará pode fazer o terceiro e fez 3 pro Ceará 1 pro Vasco Luka a bola partiu Vina paradinha pé direito carimbou gol do Ceará Ceará Vina bola no canto esquerdo goleiro pro canto direito Vina amplia goleia faz homenagem a Maradona o Ceará goleia o Vasco em São Januário não perca as contas hein 1 2 3 4 Ceará Vasco da Gama pro Vasco referência ali ao Maradona bem legal ali bem legal ali a comemoração do Vina e o Ceará faz o quarto gol humilhado Vasco Luka Garcia segurança eletrônica sistema de monitoramento alarme interfone e cerca elétrica vai chegar o Ceará pra marcar atenção bola chutada pra área gol com o laço é do Bobozão é do mais querido no contra-ataque fulminante o Vina lançou para o Pedro Narese ele penetrou com categoria na saída do goleiro Lucão na marca de 3 minutos o jogo no primeiro tempo capricha bola no fundo da rede com o Narese não tem talvez a bola foi pro ponto da rede é começo de jogo e o Bobozão tá na frente um Ceará zero Vasco esquerda vai chegando o time do Ceará o Vina se apresentou pelo meio atenção jogada de categoria cruzamento pra área Cleber 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 camisa número 89 o cruzamento veio da esquerda ele esticou o canelão deu um tapinha na bola ela foi se esconder no canto esquerdo do Lucão Cleber como ele não tem como ele não tem talvez a bola foi pro fundo da rede é o segundo do Ceará 36 minutos o jogo é do segundo tempo vai pra galera vai comemorar vai comemorar Bobozão das 13 pode ser o número da sorte ele foi pra bola caminhou refugou bateu no gol e acertou gol do Vasco Lucas Ribamá cobrando o pênalti 20 minutos o jogo no segundo tempo avisa lá avisa lá Lima bora Lima bora Lima bora Lima Lima cacregou o Vina passou a bola entregue pra direita cruzamento pro gol com o Laço com o Laço alegria alegria a galera me trouxe gol é gol gol saulo videiro como ele não tem como ele não tem e tal vez agora foi pro fundo da meta do Lucão uma bomba no canto direito do goleiro que pancada um pancadão pra torcida do Ceará fazer a festa é um é dois é três é três pro Bobozão e eu quero eu quero é mais Rodrigo Cavalcante de lado agora sim foi pra bola Vina deu aquela paradinha chutou é gol é gol a gente balsou alegria alegria a galera é gol é gol é gol eu vou pra galera gool é a da do Ceará em São Januário Vina na marca de 45 minutos cobrando pênalti eu quero é mais galera quatro pro Ceará um dois três quatro um dois três quatro um pro Vasco da Gama avisa lá Rodrigo com o Vina não tem talvez é a bola no fundo da rede mais uma vez bateu rebateu botou para o Ceará é contra o ataque perigoso agrou bola é para o Câmara ele corretou pra mim pra fazer se ela vai tentar o primeiro ele colocou o Ceará é do Ceará É do Vozão, é do Vozão, o gol do Ceará na colina de São Januário Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta Torcedor do Vozão, é alegria, alegria Pedro, Pedro, Pedrinho Numa boa trama contra o ataque, a tabela enfiada de bola, cara, cara com o cão Ele só tirou do goleiro e jogou para o fundo do barbante Pedrinho, camisa número 31 Ceará, Ceará Passa o Vozão e mandou para o placar, agora a noção da 2, por rotina, vai estar lá Ceará, Ceará Vai, Chico, da gama zero, o detalhe do momento Desnovo, pegava um time mais velho Ceará novamente lá pelo lado esquerdo do balanço, o esqueleto fez o cruzamento Colégor Gol 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 Gol, 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 Gol Gol Do Ceará É Dubozão, é Dubozão, é gol do Ceará na colina Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta Torcedor Dubozão é alegria, alegria Cleber, Cleber, Cleber Com extrema facilidade no meio da zaga Chegou esse coro no cruzamento e que veio pela canhota Cleber, camisa 89 Ele faz um segundo e manda para o placar, agora tá lá Ceará, Ceará Ceará 2, vai suco da gama 0, detalhe do gol do Abraozinho Babá vai chegar já cansado na bola Lá vem ele, correu, atenção, colocou Ebrou Gol, 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 gol Vascoa É Dubozca, 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 Dubozca da garganta torcedor Vascaína, alegria, alegria, hoje tem Vasco, 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 Ipamar, camisa, número 9, alegria, amassa, Vascaína e mandou para o placar, porque isso aqui é Vasco, não sou derivado, agora está lá, Vasco da Gama diminui, Vasco da Gama, um, Ceará 2, reacende a esperança, cruz, uma ultima, o detalhe do gol, Gabrielzinho, impressionante, impressionante, e vai pintar o terceiro do Ceará, rolou, entrou na área, bateu o cruzado, alegria, gol, 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 gol Contra-ataque, enfiada de bola, dominou dentro da grande área, só o Mineiro soltou o cano da bomba, rasteirinho, ela passou por baixo do local, é gol do Vozão, é gol do Ceará agora, aos 35 minutos, Vozão 3, baixo com da gama 1, detalhe do gol, Gabrielzinho. 44, lá vem, atenção, está autorizado, cobrou, alegro, gol do Ceará, Vini, 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 Bola para o lado, gol do Vozão, voltei para o outro, Vini, Vini, Camisa número 29, alegro, amassa a massa, Rafinha, se mandou para o placar, agora está lá, vaixo com da gama, 1, mas o Ceará tem 4 4 para o Vozão O Vozão manda, desceu o caixão Carimba, 3 pontos na colina O detalhe da cobreça, Gabrielzinho Com jogada lá na frente, bem vindo Com o couro dominado, trabalhou na penetração de quem chega Tocou, 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 tocou Ninguém Maranhão Com jogada no contra, golpe mortal, fatal, cruel Olha o envolvimento total, vindo Meteu na medida, amarese na saída do Lucão Eu falei que o Lucão, com esse nome aí, ia dançar na ronda do voo do garotinho Vibração da galera, os negros vibrando Aplaudindo, pedindo o bispo Que a galera, os negros, só deseja ser feliz, grande Na dividida, aposta, na velocidade, né, o show Ele ganha a parada na primeira, na segunda Será que na terceira? Vai bater de saco, José Calabargo E tudo bem bacaninha, tudo bem arquitetado Tudo bem desenhado na categoria Contra golpe no tempo da bola Na linha de fundo, voltando Calabar, se vê de mil Abriu o compasso da caneta direita A bola entrou, placar mudou Galera, os negros vibra Aplaudi, pedindo o bispo Porque a galera, os negros, só deseja ser feliz Seu olde Vai dar uma estragada Fez carreira demais Fez pra bola, pro jogo Caneta esquerda, bateu gol Gol E cinquentinha da barra massa Meu garotinho Para o clube de regatas Vasco da Gama E da marca Misa do Mário Nome Cobrando penalidade Goleiro por um lado Bola por outro A jaca até na caneta esquerda Estilo Tony Mota, garotinho Limite em favor do time do Ceará Lima Coro dominado É pra tocar, é pra tocar Tocou agora Perdeu o ângulo do Fabinho Ah, ele foi tentado Tocou後 Passa 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 De 들어 Meio garotinho E o Lima Olha A esperteza Do Lima O ali O bleiben Esperou a hora Olha aí Quem sabe faz a hora Não espera acontecer. Saulo, um pão, cagou o meu garotinho. Mandeu pra radiola do Lucão. Entrou o placar, mudou. Galera alvinegra vibra. Aplaude, pede bis, galera alvinegra. Só deseja ser feliz. Ainda bem que não vai até amanhã de manhã, senhor. O posicionamento do goleiro enfeitou demais. O pavão, canetinha direita pra lá, pra cá, bateu. Gol! Parece o Ronaldo César cacendo dentro do estudo, meu garotinho. Gol! Galera alvinegra vibrando. Aplaudindo, pedindo bis, porque a galera alvinegra só deseja ser feliz. Olha a categoria do vinho. Ele botou lá no cantinho. Agora, altamente qualificado. Vai jogar a bola, você joga demais. Agora, na dança, meu garotinho. Se perde é pro Ronaldo César. Ô, meu garoto! Ô, meu garoto! E a bola está com o Ceará, com o Vina, em velocidade. Passe dado na direita. Recebeu o Léo Chu, de novo pro Vina. Pode marcar, bateu, acertou. Gol do Ceará. Gol do Ceará, Lima. Camisa número 45. Não, é o Vina mesmo. Vina colocando no fundo do gol. Um contra-ataque, um erro do Neto Borges no domínio. Depois do Carlinhos, também na sequência. De pé em pé, a tabela. E o Vina colocando no fundo do gol. Ceará 1x0. Tudo que não podia acontecer nesse começo, hein, garoto? Perda pro Léo Chu. Vai tentando a jogada pra cima deles. Ali o Léo Matos. Léo Chu vai pra linha de fundo. Cruzamento. Kleber fez! É o segundo gol do Ceará em São Januário. Kleber, camisa número 89. 2x0 o Ceará na colina. Em mais uma desatenção. Tem três zagueiros, mas parece que não tem nenhum. No meio da zaga do Vasco ali, do jeito que queria o Kleber colocando no fundo do gol. 2x0, hein, garone? Partiu o Ibamar. Respirou o fundo. Pra colocar lá dentro o Ibamar. Pra botar lá dentro. Acertou! Gol! Do Vasco! Ibamar! 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 Camisa 9! Aos 19,5! 19,5 do segundo tempo pra botar o Vasco vivo. Tem dias que são noite, mas dá pra recuperar. Ibamar deslocou o goleiro Richard. Fundo do gol. O Vasco diminui na colina. 2x1. Pra voltar pro jogo, garone. Com quatro. Quatro contra dois. Quatro contra dois. O passe pro Saulo Mineiro. Tá na área. Bateu cruzado. Acertou. É gol. Gol do Ceará. Num erro absurdo do Gustavo Torres. Com a bola praticamente na área do Vasco. O Vasco atacando. A bola na área do Ceará. Ele dominou, pensou, esperou, perdeu e originou o contra-ataque. O Ceará faz o terceiro em São Januário. 3x1, Greg. Quase 45 do segundo tempo. Partiu pra bola. Autorizado no pé direito. É gol do Ceará. Vina. Camisa 29. 4x1. Ceará dentro de São Januário, senhores. 4x1 por Ceará, não tem muito o que dizer, né, Garone? Ceará que nunca tinha vencido o Vasco em São Januário em jogo de Série A? Pois consegue o 4x1 merecidíssimo. A bola vai sobrando com o Vosão. Contra-ataque do Vosão. Quem sabe agora o gol vai vindo. Vai vindo, vindo, vindo. Tocou aqui. Bola no bem. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Vosão. Pedro Neres. Ele ganhou a bola ali no meio. Tocou com o Vina. Se posicionou como um centroavante. Tirou a bola do goleiro Lucão. A bola foi para o fundo do gol. Abre o placar, o Vosão. Lá em São Januário, Evaldo Alisson. Da gestão do controlado. Olha o Leuchu, vai descendo pela ponta esquerda. Vai, Leuchu. Vai, Leuchu. Para cima deles, Leuchu. Fez o cruzamento. Olha o gol. 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 Do Vosão. Do Vosão. Kleber. Kleber. Camisa 89. Agora sim. Como um centroavante. No lugar certo da hora certa. E chicou o pezão ali o Kleber. Colocou para o fundo do gol. Ampliando o placar em São Januário. O Vosão está na frente de Javão Rosa. Tem zero. E o Vosão agora tem dois. Evaldo Alisson. Que galácio. Distância ali o Ribomar. Camisa de número 9. Partiu para a cobrança. Gol do Vasco. Gol do Vasco da Gama. Às 20 minutos. Uma bobeira ali do Fabinho. Acabou entregando ali. Complicando para a defesa do Vosão. E o Ceará leva o gol. E o Evaldo Alisson. Vai matar 4 contra 2. 4 contra 2. É o Lima. É o Lima. É o Lima. Tocou na ponta para o Saulo. Sim. Gol. Do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama. Saulo. Saulo. Camisa de número 73. Uma bela jogada do Líber. Ele roubou a bola lá em Temer de área. Tocou. Rolou para o Saulo. O Saulo. Encheu o pé. Para cima ali do goleiro Lucão. Sem defesa para o goleiro do Vasco. O Vosão amplia o placar em São Januário. Agora o Vosão tem 3. Um para a equipe do Vasco da Gama. E o Valdo Alisson. Pela ultim para o Vosão. Partiu. Vina. Para a cobrança. Gol do Fosal! Vida! 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 Câmara de número 29 amplia o placar para o Vozão em São Januário! Agora mudou o placar de novo o Djavan Rosa! Tem um! E o Vozão tem um, dois, três, quatro para o Vozão Evaldo Alisson!